Esse amor, quase tragédia, que me fez um grande mal. Felizmente, essa comédia, vai chegando ao seu final. Já paguei todos os pecados meus, o meu pranto já caiu demais. Só te peço pelo amor de Deus, deixe-me viver em paz. Não quero me fazer de inocente, porém não sou tão má como disseram por aí. Eu quero é meu sossego, tão somente cada um trate de si.